Aí rapaziada, jaguaruna aí, os agricultores tudo indo para a beira da pista, aí ó, coisa linda, aí sim, se juntos, se unem e vão, é isso aí rapaziada. Fique bem informado sobre o que acontece em Rolândia e região, se inscreva no canal e clique no sininho ao lado para receber as notificações dos próximos vídeos.